Olá, tia Pathy já vem vindo, trazendo os nossos alunos. Dá uma piscadinha aí, tia Pathy. Vai deixar uma criança ali. Aí ela vem deixar a Lorelinha. Ela deixou duas crianças ali. Não, é a Letícia que tá levando. Daqui a pouco é a minha bebê. Beijo, tia Pathy. Beijo pra todo mundo, viu? Dá uma buzinadinha pra menininha. Até segunda-feira. Vai, tia Pathy, dá uma piscadinha. Aê, menina, lendona. Agora ela encosta lá. E aí, peraí, peraí. E aí, chegando as garotas. Chegou. Oiêêêêêê. Tudo bem? Oi, tia. Ah, meu dedo chefe. Chegou da escola. Beijo, minha linda. Pronto, graças a Deus, gente. Ela tá em casa. Tô morrendo de fome, hein?